Música Música A minha rua é a oração A comunhão que faz conquistar Mas acontece o perigo na guerra O tempo da vitória vai chegar Não vou retubar Eu fui escolhido pra lutar Na guerra contra o mal Vou conquistar A tua rua é a minha guerra Na guerra contra o mal Sou campeão Sou guerreiro de Deus Eu vou avançar Sempre avante Para o almo O rei disso Na coroa pode estar Sempre avante Para o almo Em direção O meu cartão Eu vou conquistar Portanto Tomai toda a armadura de Deus Para que possas estar Mexidos no dia mau E havendo feito tudo isso Fiquem firmes E suas mãos firmes Deus acendendo os nossos ombros Como a verdade E mexer na coroa E mexer na coragem Na justiça Eu sou preparado Eu sou preparado Contra o que eu vou lutar Eu sou preparado 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 Você percebeu na guerra Eu vou falar no pão de lutar A minha arma é a oração A comunhão e o pastor que está Você percebeu na guerra Tempo da vitória Mas chega ao meu Eu sou preparado